Oi, bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais uma Manhã Livre. E hoje é o nosso segundo dia de Manhã Livre aqui na TV Difusora de Pedreiras, hoje terça-feira, 19 de setembro. Muito obrigada pelo carinho dessa audiência. Você aí do outro lado, seja bem-vindo à minha, à nossa casa, que tá aqui, ó, prontinha pra receber você. Tá? E você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, o nosso link é TV Ouro Vivo. Nós estamos ao vivo, nesse momento, e também através do nosso WhatsApp. Vou repetir mais uma vez pra você. Você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, você pode mandar sua sugestão de pauta, você pode enviar um áudio, você pode enviar sua foto. E lembrando que na sexta-feira, todas as pessoas que participaram durante a semana, nós vamos montar um videozinho especial e exibir no programa. Tá bom? Participe com a gente. O nosso telefone é esse que tá aí, ó, no rodapé da sua televisão. E olha, quero agradecer também a todos vocês de Pedreiras, vocês de Tris e Dela do Vale, toda a região do Médio Meari nos acompanhando nesse momento. Bom dia! Mais um bom dia mesmo, com alegria. E olha, eu tô feliz porque eu tô à vontade. Só quando eu chego aqui nessa casa maravilhosa, vou até sentar, meu produtor disse que é pra mim sentar, eu vou sentar pra ficar mais à vontade pra conversar com você. Porque a gente vai iniciar esse programa falando de um assunto sério. Mas é um assunto sério mesmo, que também gera polêmica, né? Mas olha, quando a gente fala em bullying, o que que vem na nossa mente? A gente lembra logo das escolas, a gente lembra logo dos nossos filhos. Será que eles não estão passando por esse constrangimento, né? O fato de você ser gordinho, né? O fato de você ser acima do peso. Às vezes você é tido como chacota pros seus coleguinhas. O fato de você ter algum outro tipo de dificuldade. Até mesmo de se comunicar entre os amigos. E o bullying é um caso sério. E infelizmente tá se tornando também algo muito comum de se ver. Agora, como fazer pra lidar com essa situação? Porque não é fácil. Vamos acompanhar na reportagem de Jorge Henrique? E na maioria das vezes é justamente dentro da sala de aula onde o bullying acontece. Muitas vezes o aluno que sofre esse tipo de agressão, seja física, seja verbal, ele entra em depressão, ele fica triste, ele não quer mais nem sair de casa. E é em cima disto que nós vamos fazer a nossa reportagem. Qual tipo de bullying você já sofreu? De todas as formas. De todas as formas você já foi vítima de bullying. Mas qual foi aquela que te deixou mais triste? Tipo, as pessoas me humilhando de formas que me deixavam triste e tal. Já colocaram apelidos em você? Já, nem quero lembrar disso. Quando você chegava em casa, como é que você ficava? Você chorava? Eu me escondia pra minha mãe não ver. Que as vezes eu chegava com marcas de agressão. Você já foi até agredida? Já. E seus pais, você dizia a eles? Não, porque eu saberia que ia piorar a situação pro meu lado. Também você ficava com vergonha, não é? Um pouco. Me diga aqui uma coisa. E quando você estava com seus amigos nas ruas, como é? Não tinha amigos onde eu morava. Você não tinha amigos. E ainda assim, as pessoas que poderiam ser amigos seus faziam esse tipo de coisa, o bullying. Com certeza. Fazia de todas as formas possíveis. O que você acha desse tipo de gente? Falta o que fazer. Uma pessoa só porque ela é diferente, ou ela é alta, ou ela é branca, ou ela é negra, ou algo do tipo. A pessoa humilha dessa forma. Você já foi vítima de bullying? Se eu for olhar pelo lado da sociedade, o que ela define como bullying, sim. Mas eu não me importo. O que foi que aconteceu com você? São vários apelidos, mas meio que não ligo, não ligo. Ligo o velho botão do Dani. Me diga aqui uma coisa. Isso te impede de fazer alguma coisa? Ou você segue sua vida normalmente? Você se sente mal recebendo alguns apelidos? Não, nem um pouco. Eu brinco com eles, eu rio deles. Isso te dá mais força para seguir em frente? Sim. Não impede nada. Então, não faz diferença. Não vai fazer eu ficar motivado para provar alguma coisa para alguém, mas também não impede eu ficar no canto, quieto. Existem muitos outros jovens que sofrem bullying assim como você sofre e sofreu, né? Mas eles muitas vezes não têm essa mesma mentalidade que você tem. Qual o recado que você deixa para essa galera? É seguir em frente, não se importar, não ligar. É simples. Rir, tentar rir disso tudo. Mas já teve um momento que você ficou bastante triste? Não. Nunca ficou triste? Nunca. Sempre levantou a cabeça e seguiu em frente? Sempre, eu sempre rio dos meus apelidos. Eu falo meus apelidos todos. Não importa. E o que você acha dessas outras pessoas que não estão nem aí? Que simplesmente colocam apelidos, tiram brincadeiras, às vezes partem para agressão física. O que você acha desse tipo de gente? Isso sim é um verdadeiro bullying. É errado. Como, por exemplo, se alguém for ficar insistindo no meu apelido, para a certa pessoa, e partir para a agressão física, ou ficar importunando mesmo durante a aula, é errado. Eu, por exemplo, não me importo, mas tanto faz. Mas alguém pode se importar e se magoar, fazer... entrar em depressão. Professora, qual a importância do combate ao bullying, principalmente nas salas de aula? Uma importância muito grande, porque, sobretudo na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, quando os alunos estão na fase de desenvolvimento, de autoafirmação e tudo, ser vítima de bullying é uma coisa terrível, porque pode impedir que eles expressem a sua opinião, que se desenvolvam, que se sintam bem na sala de aula, e isso pode prejudicar, não. Com certeza prejudica gravemente o desenvolvimento da aprendizagem. Quando a senhora presencia isso na sala de aula, qual a sua reação? Conversar com a pessoa que pratica. Às vezes, quando isso é colocado assim, mais a título de brincadeira, parece aquela coisa engraçada, a gente procura também falar de forma mais leve, mais descontraída, mas sempre chamando a atenção. Agora, quando você verifica que há uma gravidade, realmente, no caso, que é mais abusivo, então tem aquela coisa de chamar em particular, de conversar com a direção da escola, com a supervisão, para evitar que haja problemas. Mas, geralmente, essa coisa é feita da forma mais descontraída, entre aspas. Parece brincadeira, mas faz com que a pessoa se sinta constrangida, inibida e vai perdendo até o ânimo, o entusiasmo de fazer as tarefas na sala de aula, mesmo de se relacionar com os colegas. E este é um dos principais motivos pelos quais os pais têm, sim, que acompanhar a vida escolar dos filhos. É verdade, porque tem que observar se os pais estão, se os filhos estão sendo vítimas de bullying, ou se eles estão praticando também, porque há esse outro lado, né? Então, às vezes, o filho não é vítima de bullying, mas ele torna alguém vítima. E os pais têm que estar atentos, tanto quanto estariam se fossem no outro caso, se o filho fosse a vítima. Então, tem que acompanhar mesmo. Por isso é que a gente fica sempre de olho, sempre que acontece, porque é corriqueiro ter uma brincadeira ou outra com o colega. Embora isso não seja positivo, mas ocorre, né? Uma brincadeira ou outra, mas a gente tem que estar sempre observando, sempre alerta, para saber até que ponto isso é realmente uma brincadeira e a partir de quando se torna abusivo. A gente não pode esquecer que os princípios e valores, eles são absorvidos primeiro dentro de casa, porque a criança passa mais tempo em casa e porque tem que partir dos pais essa iniciativa. A escola é um complemento. Via de regra, a criança reproduz na escola aquilo que vive no seu lar. Então, se ela vive num lar desajustado, onde não há respeito ao próximo, onde não há respeito à individualidade de cada um, às diferenças, ela vai reproduzir esse comportamento na escola. E o que a gente tem visto é esse cenário de bullying, de críticas exageradas, de valorização dos defeitos, de diminuição do coleguinha, com consequências bem graves, porque isso gera depressão. Em casos mais graves, o suicídio, o isolamento do colega, faz parte da obrigação de todos, da família, da escola, dos professores, e de todos nós, enquanto sociedade, combater esse problema. Doutora, ainda em relação à sociedade que a senhora mesmo acabou de citar, não será esta a precursora de tudo isso, uma vez que impõe padrões de beleza e muito mais? Nós temos padrões de tudo, né? Quem tem uma vida bem resolvida e que tem apoio em casa, não precisa se encaixar nesses padrões para ser feliz. Mas, infelizmente, as pessoas acabam procurando no outro e na aceitação do outro a chance de ter felicidade. E eu acho que a sociedade deve colaborar para que isso não se espalhe. A gente não pode estabelecer padrões, até porque os padrões que são exigidos não são alcançáveis. na nossa sociedade, para os nossos jovens, que não têm acesso a uma série de bens de consumo, a uma série de tratamentos que estão na moda e que são divulgados na imprensa, a gente não pode estabelecer esses padrões como meta, porque essas metas são inalcançáveis para a maioria e geram frustração. E aí acabam fazendo com que a expectativa seja frustrada e que acarretam sofrimento e decepção. Bom, e acompanhando essa matéria, eu faço para você a seguinte pergunta. Você já sofreu bullying? Bom, o problema é que a maioria das pessoas que sofrem, que são vítimas de bullying, nem sempre elas se abrem com alguém. Nem sempre eles falam o que está acontecendo. Muitas crianças até ficam traumatizadas. Inclusive, já foi até registrado as crianças que recorreram ao suicídio. Isso é fato aqui no Brasil. Mas, infelizmente, é um problema sério que a sociedade vem enfrentando. E vamos falar de coisa boa agora. Vou falar do Armazém Paraíba, que é sucesso em qualquer lugar. E aproveitando, eu quero mandar um alô para meu amigo Dantas. E todo o pessoal aí do Armazém Paraíba sintonizado aqui com a gente. Olha só o recadinho que ele manda para a gente. Vamos lá. A promoção é um verdadeiro sucesso. Pode chegar. Temos as melhores ofertas aqui na loja do Armazém Paraíba. Neste momento, eu estou aqui no setor de confecções. Tem calças, blusas, vestidos, macaquinhos, shorts, saias, saias, o que você precisa para estar na moda. Você vai comprar aqui na loja do Armazém Paraíba. Gente, é o melhor da moda. Mais um dia de ofertas aqui na loja do Paraíba. E com descontos de até 70%. Tem confecções, como eu falei, calçados, acessórios, tecidos e também produtos de cama, mesa e banho. Está esperando o quê? Vem correndo para a loja do Armazém Paraíba. Estamos aqui aguardando você. E tem mais. O Paraíba divide em até 12 vezes sem juros. Outlet Moda Paraíba, máximo de estilo e com o mínimo do preço. Bom, então você já sabe, né? Moda, estilo, tudo para a decoração da sua casa. Vocês já sabem onde encontrar. Paraíba. Dá um pulinho lá que é sucesso garantido. Mas agora deixa eu mandar um alô especial, um bom dia, assim, com muita alegria para o meu repórter Jorge Henrique, que agora vai trazer para mim um giro de notícias porque eu estou curiosa para saber o que está acontecendo em toda a região do Médio. Me arinha e Jorge, eu contigo agora. Pedreiras, homem morre ao cair da ponte Francisco Sá. Um homem caiu ou pulou da ponte Francisco Sá em Pedreiras por volta das 17 horas desta segunda-feira. A tragédia chamou a atenção de populares que se aglomeraram sobre a ponte e muitos ficaram em torno do local no qual o homem havia caído. Codó. Bandidos explodiram no terminal eletrônico do Banco do Brasil. Segundo informações, foram apenas dois elementos que participaram do ato criminoso na madrugada desta terça-feira 19. Imperatriz. Após tentativa de homicídio, juiz aposentado é preso. Suspeito de praticar uma tentativa de homicídio contra o próprio irmão, O juiz aposentado Elivelton Cabral foi preso na tarde desta segunda-feira. Santa Inês. Dois suicídios registrados em um só dia. A cidade de Santa Inês continua perplexa com três mortes por suicídios em menos de duas semanas, sendo que dois casos foram registrados em um único dia deste mês de setembro. Bacabal. Homem desaparece nas águas do rio Mearim. Por volta das 4 horas da tarde desta última segunda-feira, o 6º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para atender ocorrências no rio Mearim, onde havia suspeita de um afogamento. Bom, e esse foi o Giro de Notícias com o meu repórter Jorge Henrique, que daqui a pouquinho ele está de volta direto da redação para trazer as informações do que está acontecendo em Pedreiras, Três de Delas do Vale e também toda a região. Ou seja, para deixar você bem informado. Porque a nossa manhã ela é livre. Já que ela é livre, eu também quero a tua participação. Através do nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, você pode interagir com a gente, manda a sua foto, manda a sua sugestão de pauta, manda o seu vídeo. Ah, Eva, gostaria que estivesse no programa isso. A gente coloca, não custa nada tentar, você é quem manda. Se a casa é minha, a casa é nossa. Só lembrando que nós também estamos ao vivo pelo nosso link TV Ouro Vivo nesse momento. Mas agora eu tenho outro recadinho para você e o recadinho dessa vez é da Ótica Amarilha. Dá uma olhada. Somos a excelência no atendimento. Somos a modernidade. Somos a qualidade. Somos a precisão. Somos o compromisso. Somos a realização. Muito prazer. Somos as Óticas Amarilha. Referência em varejo óptico desde dois mil e oito. Estamos chegando em Pedreiras para fazer o melhor pela sua visão. Óticas Amarilha, na Avenida Rio Branco, seiscentos e setenta centro. Bom, e olha, tá chegando a hora. Óticas Amarilha, aqui em Pedreiras, na Avenida Rio Branco. Claro, fazendo pra você o melhor para a sua visão. E agora eu quero saber que história é essa que é até difícil de acreditar. Um Fiat Uno e um Camaro em uma disputa. E isso aconteceu no Mato Grosso. Bom, e de acordo com a minha produção, parece que o Fiat Uno venceu o Camaro. Será que isso foi verdade mesmo? Vamos dar uma olhada nessa história. Tchau! Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Fiat Uno venceu um racha com Camaro. Isso aconteceu no Mato Grosso, isso foi verdade. Bom, que... Agora, eu acredito que dessa vez o Fiat Uno vai dar uma crescida nas vendas, viu? Ele mostrou que tem, é motor. Ele mostrou que tem motor para vencer um Camaro. E olha, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações para você. Aqui, nosso programa Manha Livre. E de volta com o nosso Manha Livre. E olha, o nosso WhatsApp está aí na tela para você participar, tá? Mande sua sugestão, mande sua foto. E quer lembrar o seguinte, que na sexta-feira, todos os nossos telespectadores que participaram do nosso programa enviando fotos, a nossa produção vai montar um clipe bem bacana para vocês. E aí ele será exibido na sexta-feira. Mas agora quem me chama é o meu repórter, querido Jorge Henrique, direto da redação. O que foi que aconteceu em Pedreiras, ou o turismo dela do Vale? Conta aí, Jorge. Bom dia, Eva. Eu falo aqui do 19º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Pedreiras. E a única ocorrência que tivemos, a ocorrência de destaque, digamos assim, foi ontem à tarde. O rapaz aconteceu por volta das 4 horas, quando um rapaz de aproximadamente 30 anos teria pulado da ponte. Ainda não há informações concretas se de fato foi suicídio ou não. Pois também há boatos de que o rapaz era autista e teria tomado uma dose, teria bebido, ingerido, bebido alcoólica, e teria tentado tomar banho no rio. Só que por ele ser autista, ele esqueceu que havia uma parte do rio que tinha uma laje. E foi justamente em cima dessa laje que ele caiu e infelizmente faleceu. Bom, e mais detalhes sobre essa reportagem, você vai acompanhar daqui a pouquinho no J9 com o meu amigo Coutinho Neto. É daqui a pouquinho após o nosso programa. Bom, mas agora eu vou falar de uma coisa gostosa que eu não canso de falar e que não adora aquela picanha, hein? Nossa, churrasquinho do Miguel, dá até água na boca. Agora você imagina, tem que esperar até logo mais à noite para degustar esse churrasquinho. É demais, né? Pois é, o melhor churrasquinho de Trisdela do Vale, convidando também pedreiras a conhecer, quem não conhece, é o churrasquinho do Miguel. Contato até aqui, ó. Vai lá, dá uma voltinha, confere de perto o que eu estou anunciando. E eu também quero falar de uma outra coisa, que é a primeira vez na televisão maranhense um reality show. Isso mesmo, um reality show. E a TV Difusora aqui de Pedreiras está promovendo esse evento. Está promovendo essa disputa, na verdade, o nascimento de um guerreiro. Você quer entender o que eu estou falando? Dá só uma olhada nessa reportagem. Bom dia, Eva. O desafio foi lançado e o nosso primeiro reality show em Pedreiras, o primeiro reality show da TV Maranhense, está sendo lançado a partir de agora pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. E aqui pela TV Difusora Pedreiras. Nós estamos aqui, ó, na Grace Barra Pedreiras, onde nós iremos lançar o desafio para os professores, faixa preta, e deixar a curiosidade para os alunos, faixa branca, para que eles venham participar do nosso primeiro reality show que nós estamos realizando aqui pela TV Difusora Pedreiras. Vamos ver lá se eles aceitam ou não aceitam o desafio. Professor Chaguinha, após ouvir as explanações, como será o reality show, eu quero lhe fazer uma pergunta chave. Você aceita o desafio de participar do reality show na TV Difusora de Pedreiras? Com certeza, com certeza, aceito o desafio. É uma grande oportunidade para mostrar o meu trabalho e treinar um atleta aí, para que a gente possa conseguir a vitória e alcançar essa conquista. Professor Augusto, após ouvir a explanação sobre o reality show, você aceita participar do reality show? Você aceita esse desafio? Ouço, com certeza. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso esporte, nossa capacidade de ensinar grandes atletas, entendeu? E é isso aí, ouço, estamos dentro. A partir de agora, durante 60 dias, eu convido você para dentro de uma academia da arte suave. Uma academia do jiu-jitsu, mas não é uma academia qualquer. Eu convido você para ingressar na Grace Barra Pedreiras, na Grace Barra Codó e na Grace Barra Bacabal. Juntos, estaremos desenvolvendo a arte milenar. Durante 60 dias, um faixa preta irá nos acompanhar, detalhe por detalhe, mostrando os segredos, os mitos, as toções, as lesões e tudo o que pode ser feito com a arte suave, aquela que é a arte mais antiga das artes marciais. Sejam todos bem-vindos. Este é o primeiro reality show da televisão pedreirense e da televisão maranhense. Este é o Nascimento do Guerreiro. O que domina a sua vida? Que pensamentos tem prioridade na sua mente? Como é que eu faço para guardar a minha mente, já que o segredo, tudo parte do processo mental? Sobretudo, acima de tudo, guarda a tua mente, guarda os teus sentimentos, guarda a tua vontade, porque deles procedem a saída da vida, é eles que vão dirigir a tua vida. Pode levar você para a sua vida? Pode levar você para a vitória ou para a derrota? Para o sucesso ou para a desgraça? Pensai! 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 Nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é alguma virtude, se é algum louvor, isto! Pensai! Ocupa a tua mente de coisas boas! Não fica botando a tua mente em lixo! Não ponha na tua mente porcaria! Qual é o problema da geração de hoje? É que apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço, nunca os seres humanos tiveram tanta dificuldade para resolver problemas básicos e fúteis! Sobretudo, guarda a tua mente, porque dela provém toda a direção da tua vida. O que você aprende, o que você vê e o que você ouve, determina sobre o que você pensa, o que você deseja e o que você sente. Guarda a tua vida, guarda a tua mente, guarda teus sentimentos, guarda a tua vontade e você vai ser muito bem sucedido! O jogo se divide assim. Quatro professores faixa pretas irão treinar quatro alunos faixa branca. Durante 60 dias, eles terão o dever e a missão de preparar esse aluno para o nascimento de um guerreiro. Supervisionado pelo mestre Ivanilso Soares, que vai estar lado a lado acompanhando o desenvolvimento desse garoto, desse jovem, desse atleta, para que no final, podemos conhecer o guerreiro que vai nascer da Grace Barra, em nossa região. Nós estamos agora na linha aqui, ao vivo, com o professor Lá de Bacabal. Está aqui, na ponta da linha com a gente. Nós queremos saber do senhor, professor, o senhor aceita participar do nosso reality show? Você aceita esse desafio? Primeiramente, boa noite, agradeço a oportunidade que vocês estão proporcionando para mim. Sou atleta, faixa preta, minha guarda, a Grace Barra, tá? E eu aceito de todo o coração, com carinho, esse desafio que está sendo lançado e vamos mostrar um bom trabalho para todos. Aí que vão ser os telespectadores desse evento e vamos mostrar o nosso trabalho e o nosso jiu-jitsu, o Maranhão crescer e evoluir para mais ainda. Agora, nós estamos tentando um contato com o professor Edson de Codó, ele que está aqui com o professor Ivanilson, ao vivo, pelo WhatsApp, e a gente quer saber a ideia dele. Professor Edson, você aceita o desafio de participar do campeonato? Desafio aceito. Olha aí, o professor Edson de Codó, numa ligação ao vivo aqui pelo WhatsApp, disse que aceita o desafio, então a partir de agora que comecem as disputas para que a gente possa mostrar um belíssimo reality. Obrigado, professor. Ouça! Boa! Desafio aceito pelo faixa preta de Bacabau, assim como Codó aceitou, assim como Pedreiras aceitou. Então, que comece a batalha. A partir de agora, nós vamos acompanhar o treino, a escolha dos alunos que eles vão treinar durante esse período, esses 60 dias, para que o nosso reality seja realmente um verdadeiro show. Rapaz, fantástico. A ideia só vem para brilhantar mais a arte suave, né? Vem para crescer mais ainda o nome dessa arte maravilhosa e também elevar um pouco dessa equipe que é reconhecida mundialmente. O que as pessoas podem esperar de um reality show nesse nível? Show. Na verdade é isso. Show. Pode esperar show, que a galera que a gente vai treinar pode ter certeza que vai lá fazer um espetáculo. Os treinadores, né? O Chaguinha, eu, a gente já tem vários títulos, né? Campeão a nível Nordeste, a nível Brasileiro, a nível Pan-Americano e tudo, a gente já foi campeão e tudo. Então, a gente já formou campeões mundiais também. Então, o nível vai ser bacana, entendeu? Para a gente fazer uma coisa bem feita, bonita, para todo mundo que for assistir, se agradar e atrair mais pessoas para o nosso esporte, entendeu? Ouça. Como você pode ver, o jogo já começou, né? Você viu aí os professores faixa preta trocando ideia, um ligando para o outro, a surpresa na cara dos alunos quando descobriram o regulamento do reality. Tudo isso faz parte da adrenalina, da emoção, do jogo. E você vai acompanhar na próxima quinta-feira a pesagem, a escolha do atleta. Vamos ver como é que vai ser quando ele descobriu que ele era o escolhido. E a decepção na frente da balança quando não bater o peso. Até a próxima quinta. E olha, vai ser uma disputa acirrada, até porque nós estamos falando de feras. Nós estamos falando de feras do tatame, né? Qualquer um não. Só os melhores estão na disputa. Agora, já pensou no dia dessa competição? Pois é, e nós estamos acompanhando passo a passo desse reality show. E você vai acompanhar aqui dentro do nosso programa. Esse foi só o primeiro episódio. Ainda tem muita coisa para acontecer. E eu me disperso por aqui, desejando a você uma terça-feira maravilhosa. Está vindo aí o meu amigo Coutinho Neto, com as informações, com as notícias de Pedreiras, Trisidera do Vale, toda a região do Médio Mearim. E eu volto a dizer, amanhã temos um encontro marcado na nossa casa, aqui. Tá bom? A partir das 10h45, eu espero você. Tchau! Difusora, junto com você. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti